A Marinha Portuguesa está na Futuralia, numa feira de oferta educativa, a decorrer entre os dias 29 de Março e 1 de Abril, na FIOL, no Parque das Nações. A Marinha convida todos a visitarem o stand e a embarcarem nesta aventura. Siga a Marinha! Sim, foi um pouco intenso, já não estava oitado isto. Era um sonho para mim entrar na Marinha. Gostei imenso, nunca te daste a experiência e, é para, espero que eu te daste a experiência outra vez, na Marinha. E foi mais uma Futuralia 2017. Siga a Marinha!